Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre um pequeno sofrimento que às vezes a gente passa quando está começando a pedalar e que tem um jeito muito fácil de resolver, que é o de usar uma manopla desconfortável. A primeira bike que eu peguei quando eu comecei a pedalar em São Paulo era bem baratinha e vinha com uma manopla de plástico rígido com várias elevações quadriculadas. Vou tentar colocar uma foto por aqui. E essa manopla era tão desconfortável que chegava a doer a mão e eu precisava usar luvas quase que obrigatoriamente. Senão formava calo muito rápido e chegava até a dar a sensação de que estava machucando. E trocar manopla mesmo em bicicletaria não é tão caro e é bem simples. Atualmente eu uso uma de borracha que tem até um formatozinho ergonômico para apoiar a base da palma da mão e que é bem mais macia e confortável. A única desvantagem dela é que se você pedala na chuva, o atrito da mão com a manopla faz com que ela se desfaça aos poucos como se fosse uma borracha passando no papel e deixa umas sujeirinhas na mão. Quando ela começa a ficar bem mais gasta, ela chega até a ficar meio grudenta, daí já é hora de você desapegar e trocar por uma outra nova. Tem gente que mesmo assim mantém essa manopla mesmo mais gasta. A Thalita me contou uma vez sobre um amigo dela que até brincava dizendo que dava mais gripe. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo é só deixar um curtir, se quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades é só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo.